Eu estou aqui na loja Império da Galeria Maxim, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. E a Império, você sabe, sempre trazendo novidade, trazendo o clima desta estação, que é o inverno. Trazendo todas estas peças. Aqui agora na Império você encontra cachecol, você encontra estas luvas, tocas, gorro, tiaras de inverno, os lenços, toda essa linha. Preços a partir de R$ 10,00. E é claro, aquela enormidade em variedade, bijuterias para você, mulher. Então aproveite, lojas espalhadas pelo Brasil afora, lojas Império, trazendo agora esta linha de inverno. Telefone geral da Império, 3367-9392. Preços a partir de R$ 10,00. Aproveite, vamos nos aquecer, lojas Império.